O mundo se tornou um só. Os desafios nos foram apresentados em 2020. E a resposta? O e-commerce foi o ponto de apoio de todos os mercados mundiais. Uma solução que cresce incrivelmente todos os anos. O maior ecossistema colaborativo de fomento ao e-commerce de todo o planeta emerge com o toque brasileiro. Promovendo e gerando conhecimento. Inspirando com experiências e negócios durante o ano todo. E o principal elo para tornar tudo isso possível é você. Os mantenedores e participantes. Aos que estão na linha de frente de suas empresas. Compartilhando e ensinando todo o conhecimento que borbulha desta comunidade chamada e-commerce Brasil. Em 2021, um novo e-commerce Brasil. Com cada vez mais a sua participação. Um universo inteiro criado para fazer a diferença no mercado e a todo esse ecossistema. É com muito carinho que estamos criando isso juntos. E juntos somos muito mais que e-commerce. E-commerce Brasil 2021. Mais juntos do que antes. E-commerce Brasil 2021. Legenda Adriana Zanotto